opa fala tudo tranquilo rolar mais vídeo de o 2 segundo missão principal sexta região sonho vamos entrar lá no castelo mega power é bem bem grandinho missão tem bastante luta então nós vamos fazer só uma parte aqui nesse vídeo naquele live ele ficou dama de boa sem correria vambora o equipamento para essa missão é exatamente o mesmo eu não mudei tem simplão mesmo a armadura do cortesão eu fiz lá no ferreiro é uma coisa mesmo equipamento as almas ciências também não mudei essa daqui magatsu o yok e o monge da roda mais pelo senso inimigos ali também tem um ataque assim né um urso atlas como guardião principal muito bem vamos entrar entrando então tem alguns pontos para gastar o que que é é mestiço botar aqui pronto se trata mas tá valendo ninja vou focar em colocar o troca rápida aqui o rápido é bom você morre mas não morre você morre mas não perde a vida isso aqui é que eu coloquei foi uma que dá uma que dá uma olhada rápida aqui que tá uma que eu coloquei e coloquei aqui é refúgio de dano essência no saque rápido neblina já tem coisa vou colocar escote magistral aqui no chute pronto beleza prestígios eu vou resetar esse negócio prestígio aqui com certeza agora sim vambora ae e ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, rapaz lá em cima Eita, vou morrer Não, rapaz lá em cima 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 Vamos fazer a primeira luta É, eu já dei a volta completa Não tem... Não tem lugar pra ir mesmo Não, rapaz lá em cima É, o outro espirito guardinha é muito melhor pra poder bloquear a estreca aí, mas beleza Vou morrer, cara? O que sacanagem, o talismã não funcionou. Entendi cara, eu fiz a esquiva. Nossa, agora é matar ou morrer? Saúde, ir para a Kels. Siga, morrer. Ticket da Dream. Ticket da Dream. Ticket da Dream. Certificado. Não adianta eu tirar o ataque dele, porque... Seja bem-vindo. Eu vou descanso. Eu não vou parar. Bom, eu fiz aqui A primeira Esse primeiro andar Todo Eu vou lá no santuário, né Eu vou lá no santuário, que o santuário é bem aqui Pra poder pegar Meus LX, eu acho que eu nem botei Benção de Kodama, viu Assim, examam licenças, né Nem botei, ó Benção de Kodama Bota de Almecência 1% só Então deixa o curandeiro Curandeiro Chega chegando no rapaz Tô vindo aqui, né Isso Já Eu vou rebater não Ah, porque ele não tem Espetadinha no Tauba Espetadinha no Tauba Espetadinha no Tauba dele Aí, Espetadinha no Tauba Tem uma subida Tem uma subida Eu não vou subir ainda não Vamos primeiro ver o que tem aqui Nessa parte Um reino sombrio É isso aí, então Vamos subir lá Tem entrada aqui Pra um reino Mas Primeiro vamos pra onde não tem Chega chegando Ah, olha só É isso aí Ah, que pena. Ah, apentei triângulo, mas não foi o Espirito Guardião. Acho que eu poderia cair aqui, sem problemas. Mas é mímico. É joia que ele deu? Acho que é joia. É. O joinha. Vou cair pra ver, nunca cair. Ah. Volta pro meio, volta pro meio ali. Nada de especial. Lá em cima. Vou botar lá porque eu não olhei a sala direito. Ah, é isso aí mesmo. Não vai ter nada. Ah, é isso aí mesmo. Agora a gente entra lá naquele... Na poluição. No reino aqui, é. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Onde é que é? Vá! Onde é que é? É que é você! Isso! Onde é que é? Onde é que é? Podo! Podo! A bolsa está dizendo que tem inimigos aqui! Mas é em outro andar! Tem um aqui! É o cabeçudo. Não tem nenhuma queda nem nada aqui não, porque está dizendo que tem inimigo ali, né? Acho que não. Muito bem! É o que está fazendo aqui, é o que está fazendo aqui? É o que está fazendo aqui. Não tem nenhuma queda nem nada aqui. Não tem nenhuma queda nem nada aqui, né? Vou fazer um check point cara. Tem aqui uma essência, um soldado. Eu estou com um monte de an hit ali, né? Vou colocar a essência mesmo. Estou usando o katana. Aqui é o atalho. Tem pedra ali na frente. Tem kodama. Ai, tomei na lata. Ainda bem que o talismã pegou antes. Antes da pancada vinha. O que eu estou? Quem é que está fazendo aqui? O que tem aqui? O que está fazendo aqui? Tem hoje eu vou pegar aqui. O que eu estou fazendo aqui em casa? Amém. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você vai perguntar antes disso. Aqui você vai perguntar, sabe? Agora eu não sei só. ерamente por um atalho. O que é isso? Opa! Cai no banhaco! Eita! Eita! Caramba, velho! Ae! Novo! Peguei! Novo! Deixe! Não vou me ensinar! Novo! Para! Ok! Aantu! Normal! É parte do lado! É pior quando estava pedra, né? Vamos pegar aqui, essa parte aqui eu não lembro direito não. Onde é que eu vou sair aqui exatamente? É um atalho! É um atalho! Diga o atalho. Voltei para a sala. O que é isso? Isso. É, essa escada aqui eu vou descer lá pra onde tava a pedra. Exatamente, é. Subi ali onde o cachorro. Aí, só. Prata. Ali aquela rampa é só pra poder abrir aquela porta, acredito eu. Agora sai. Cadê o boiaco? Tá aqui. O boiaco da pedra. Vamos pra lá, então. Pra cá, né? Vamos sair daqui. Continuar pra essas bandas aqui. Fazer o mesmo esquema. Passar primeiro pelas pontas, depois entrar nesse treco aí. Mas acho que nem vai ter como. Tem. Pena. Ah, porque eu tava com pouco ânimo ali pra poder bater. Com força mesmo. Pelos lados. É, não vai ter como prosseguir. Ou desce ou... Ou desce. Então, vamos. Ó, tem um rapaz ali. Ai, é uma pedra. Ó, rapaz aqui. Eu tô tentando loucar, mas o Loki insiste em bater nesse rapaz aí. Eu tô tentando loucar, mas o Loki insiste em bater nesse rapaz aí. Sempre tem um soldado desse, aberrante, né? Cadê ele? Cadê ele? Sempre tem um... 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 Alguém atirando alguma coisa em você junto com o monstro ali no meio. Cadê a minha? Um... Um... Não pegou essas espadadas, mas tá valendo, é porque ele fica esquivando o Coroca fora aí. Coroca! Tem o buiaco onde tinha o cristal. Tem o buiaco... Ah, tem uma pá debaixo lá. Oh, o boss é... A víbora. A gente tem que continuar explorando aqui, antes de entrar nesse boss, eu vou poder pegar o resto que tem aqui em volta. Caçam! Eu não tenho um zuido. Mas eu vou perder. Não, eu vou dar um pouco de deira. Eu vou perder um doido, mas eu vou descer. Não, não, não. Eu vou perder. Eu vou perder. É, eu vou perder um doido. É, eu vou perder. Vamos perder... Vou colocar uma partida aqui. Cerca! Você pode perder. Já quero perder. Foi feito. Eu acho que eu não me lembrava aqui Não, não, sim, o Nurikawa eu lembro agora Lembro, lembro Vou vazar com ele ali Não gostou não, nem da acrobacia Ah, eu tava sem ânimo pra poder Bater um pouquinho mais Ai, morri Na hora que eu apertei Eu me arrependi Eu apertei errado pra poder curar Foi instantâneo arrepentimento Pronto Aí Aí não vale, né Eu tinha que ter matado ele É a parte de baixo aqui Não é? Ou não? Mas já foi thermal É a parte de baixo sim Da onde tinha o O cristal Cara, cadê o Kodama? Tá por aqui Ah, tá aqui Ah Brincadeira, hein, velho Sordate 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 Aberrante Junto com O Ninja Tem outro lá na frente Ah Brincadeira, hein, velho Eita Esse aqui eu nem tinha visto Eita 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 Esse aqui eu nem tinha visto Eita Um Muito bem Muito bem Muito bem Eita 1 2 Caralho ali. Eu vim daqui, não? Isso é, eu vim daqui. Eu vim daqui, eu já nem me lembro. Isso, tá certo, tá certo, tá certo. Tá ali o boss, víbora. Tá aqui o santuário. Tem um codão apontando por aqui. Pra prosseguir, acho que vai ter que ser aqui mesmo. Matando ele, matando o chefe. Porque pra esse lado aqui não tem. Ali a ponte tá quebrada. E pra esse lado aqui, eu já entrei. Já desci, né, aqui. Já fiz lá embaixo. Indo pra cá, pra esse lado. Também não tem. E esse codama, velho. Eu desci a rampa e saí. Desci a rampa rapidinho. Só pra poder eu memorizar isso aqui. O que nós temos é uma escada subindo ali e essa rampa aqui. Onde é que ela vai sair? Do outro lado, no mesmo lugar. Olha lá. Olha o santuário. Saiu aqui. Então eu posso vir aqui primeiro. É um caminho alternativo. E derrubar o negócio por baixo. no meu caso, né. O cristal por baixo. Pronto. Só isso que eu queria saber. Olha o mais importante. Então tá aí. Olha o antídoto. O boi tá bem. O codama está aqui. E o atalho. Opa. Tá aí. O atalhozão pra poder se der bosta. Ó, tem um outro chefe aqui. E eu saí do outro lado onde tinha ponte quebrada. É, agora tem que, tem que despachar os chefes. Não tem jeito. Pra poder prosseguir, né. Isso. Tem que despachar os chefes. Mas... Vai ficar para o próximo vídeo que a gente já tem um tempinho aqui, né. Diabo do santuário, meu Deus. Opa. Olha o corpo ali. De propósito. Tá rodando aqui que nem uma galinha sem cabeça. Porque eu tava procurando deste corpo, hein. Exatamente esse corpo aí. Que... Alguma coisa estralou na minha cabeça. Você esqueceu um corpo aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, ai. Achei rapidamente o santuário. A gente se fala no próximo vídeo. Na... na continuação do mapa, né. Dúvidos de associação de comentários. E a gente se fala na próxima. Abração. Falou. Tchau. Tchau, tchau.